Oi gente, tudo bem com vocês? Então o vídeo hoje é estímulo dos anos 50. Então se você gosta desse vídeo, vai se inscrever no canal aqui embaixo e ativando os sininhos e as notificações para você não perder nenhuma novidade e vai deixando muito like para saber que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso, agora a gente vai falar e bora começar. Bom gente, como eu falei, hoje eu vou falar para vocês sobre as roupas dos anos 50 porque eu quis trazer essa ideia de vídeo, eu já queria trazer ano passado, só que eu nunca vi ninguém fazendo então eu fiquei meio insegura assim de fazer, mas aí ano passado eu quis trazer essa ideia de vídeo para vocês porque acho que eu assisti uma série da Netflix chamada Clube 57, que é uma série da Nickelodeon muito legal então assistam, que é sobre viagens do tempo, é muito legal. E esse dia que eu estou gravando, ontem e ontem a então Roberta gravou um vídeo das roupas dos anos 80 barra 90 então esse vídeo que me deu coragem para gravar esse vídeo para vocês. Eu vou estar aparecendo, vai estar passando aqui na tela algumas fotos para vocês que eu achei não achei muitas fotos, mas vai estar aparecendo algumas aqui para vocês durante quando eu vou falando e também é isso, então bora lá começar o vídeo. As meninas usavam muito saias compridas e principalmente saias de volume então isso era normal, tipo assim, saia de casa com saia assim, era bem normal mesmo e aquelas de volume mesmo. Vestidos compridos também, além dos de volume, usavam também uns vestidos mais coladinhos mas eram sempre vestidos mais compridos, geralmente até o joelho. Meias, as meias que elas usavam eram mais ou menos, tipo, metade da canela tipo assim, mais que a metade da canela, mais curta que a metade da canela usavam as meias geralmente era branco, normal. E sapatos elas usavam muito, tipo assim, eu acho que era o sapato tendência de usar era sapato preto mesmo, normal, com o salto pequenininho então, tipo assim, não era salto grande que nem hoje em dia, era salto pequenininho mesmo. Batom vermelho era o batom que eu mais vi elas usando nas fotos tipo, batom vermelho era o batom que elas mais usavam e era isso, batom vermelho. Luvas, não sei se era mais as mulheres, tipo assim, apresentadoras, mais chiques, mais poderosas mas elas usavam luvas nas mãos porque, não sei, mas também eu acho que era a tendência da época usar luvas nas mãos. Penteados diferentes também, tinha muito penteado diferente, tipo assim, muito mesmo muitos penteados diferentes do que hoje em dia a gente tá acostumado e além desses penteados elas usavam muito gel, acho que era gel que elas usavam mas o cabelo ficava, tipo assim, com muito gel, era praticamente gel em todo o cabelo. Deixa eu ver mais o que. Lenços, elas usavam muito lenços tanto no cabelo, eu acho que elas usavam mais no cabelo mesmo é aqueles lenços assim que vem pra cá e ela faz amarração aqui eu vou tentar colocar uma foto aqui pra vocês e esses lenços elas usavam muito, também era a tendência da época e também com óculos, elas usavam muito esse lenço aqui com óculos colorido então, tipo assim, isso era muito tendência da época. Estampas de bolinhas estampas de bolinhas, principalmente nas roupas, eram muito comuns vamos supor, vestido preto com bolinhas brancas vestido vermelho com bolinhas brancas xadrez também, elas usavam muito xadrez colorido os meninos também usavam camisetas com xadrez eram os mais comuns e também calça cigarrete que eu pesquisando descobri que é uma calça cigarrete, não sabia o nome e tem pessoas que usam até hoje em dia e principalmente no jeans eles usam hoje em dia muito no jeans essa calça cigarrete que ela é uma calça mais curta então ela vai, tipo assim, mais ou menos até a metade da canela não é tão curta, mas ela se chama cigarrete e desde a época dos anos 50 tinha essa calça cigarrete elas usavam muito e era muita tendência da época tipo assim, eu acho que a calça que mais era tendência nos anos 50 era essa calça cigarrete elas usavam muito e agora eu vou falar um pouco dos meninos eu não sei muito porque eu pensei mais das meninas mas a roupa dos meninos elas usavam geralmente camisa branca normal tipo assim, com manga camisetas com manga xadrez, como eu já falei pra vocês verde, vermelho e tal sapatos, eram sapatos normais mesmo eu nem pensei muito nos sapatos mas pelas fotos que eu vi eram sapatos normais mesmo deixa eu ver com mais as calças eram mais largas e também elas faziam bastante adobrinha no final da calça eles também faziam muita adobrinha da calça e a calça era mais larga, como eu já falei pra vocês e eles usavam muito cinto então isso era uma coisa bem assim e os cabelos deles também era bem lambido vamos dizer assim também era muito usado gel não sei, eu acho que era o gel como eu já falei pra vocês eu acho que eles usavam eles usavam muito gel na cabeça tipo assim, muito mesmo pra fazer o topete, os penteados principalmente mas então é isso que eu falei sobre os anos 50 aqui de roupas com vocês vai estar aparecendo algumas fotos aqui na tela pra vocês não consegui pegar muitas muitas, mas eu quis trazer esse vídeo pra vocês verem mais ou menos o principal que eles usavam porque tem gente que tem muita curiosidade se vocês querem que eu traga mais estilos aqui pra vocês eu trago pra ver se vocês vão gostar desse vídeo mas esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho as notificações para você não perder nenhuma novidade vai deixando muito like pra eu saber que vocês estão gostando do vídeo e também se vocês deixam um like o YouTube percebe que vocês estão gostando do meu vídeo e não vão parar de mandar notificação dos meus vídeos para vocês então é muito importante deixar o like mas então é isso um super beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau